Pai Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer que eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você vencer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai 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 Eu cresci E não houve outro jeito Quero só repostar o teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho Do tapete No tapete Na sala de estar Pai Você foi Meu herói, meu Bandido Hoje é mais Muito mais Que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Eu sigo em paz